Começo de jogo no Mineirão, é o campeonato nacional dos clássicos do futebol brasileiro, Atlético e Botafogo. Chegou bem o Paulo Roberto, já vai para o levantamento, Reinaldo! Atlético 1, Botafogo 0 no Mineirão. Grande bola para o Euler, fechou, Reinaldo, fechou, Reinaldo, ele atravessou, Leandro! Gol! Laço, golaço do Galo! Leandro, 5 minutos! Vai no cruzamento de Calcaiá! Gol! Leandro, número 11! 19 minutos, Reinaldo veio na direita, levantou, Leandro outra vez, de Calcaiá, atirou do Wagner. Atlético 3 a 0, daí busca uma posição lá dentro, tentou o vacia, vai no gol! Gol! Gol, Euler! Tá no filou! Quarto gol do Atlético aos 28 e 30, Euler! O Mauricinho na bola levantada para o Túlio. E o gol! Uma bobeira na defesa do Atlético na levantada. Pentinho, número 11, diminui aos 43 e 30. Túlio, tentou virar, tentou bater. Gol, Túlio! Centésimo gol do Túlio em campeonatos brasileiros. Na barreira, empurra, empurra. Pentinho, gol! Tô, Botafogo, Pentinho! Cobrou magistralmente, Pentinho! Tudo sei que eu tô comenta ganhando! Eu tô comenta não! Eu tô comentazero! Se segue.